Meu nome é Fernanda, estou presidente do Conselho Municipal de Saúde, passando aqui para contar um pouquinho como foram os últimos dias desde a nossa última reunião. O Conselho tem trabalhado bastante, graças a Deus. Nós tivemos, então, na reunião da plenária passada, foi bastante importante porque nós tivemos um retorno do HC com relação a uma deliberação, um documento que nós encaminhamos para tratar sobre a humanização no atendimento, que é uma demanda que a comunidade tem trazido com bastante frequência para a gente. Estamos todos muito empenhados e o retorno foi bastante importante. Segundo o documento, que foi trazido pela conselheira, que representa o HC dentro do Conselho Municipal de Saúde. Vários projetos estão sendo desenvolvidos no sentido de melhorar o atendimento. Eles criaram um grupo, que é um grupo de humanização, conta com vários profissionais de diversas áreas. Esse grupo, ele existe, então, para acolher essas demandas todas, seja ela via ouvidoria do HC, que chega para a ouvidoria do HC, aquelas que são identificadas por eles mesmos, aquelas que a imprensa encaminha e até busca direta, ou seja, quando a pessoa que está lá e ela quer fazer um relato que seja feito também para esse grupo. Um outro empenho que eles estão tentando desenvolver nos horários de visita ou num horário estabelecido para aqueles pacientes que estão internados ali no PS da Unesp, que um profissional médico acolha ali a família e explique a situação do paciente. Existe uma certa dificuldade com relação ao estabelecimento desse horário, porque as atividades das especialidades têm horários muito diferentes. Então, nessa reunião, houve a sugestão da contratação de um profissional médico que esteja nessas unidades, para que faça o acolhimento e informe a situação dos pacientes e aos familiares, junto com a equipe que ali estiver também. Então, houve essa sugestão e já há um pensamento de que uma busca por esse profissional. Então, aí ficamos também na expectativa de que isso se concretize o mais rápido possível. Existe também um trabalho feito com psicólogas e psicólogos da instituição com a equipe de enfermagem, que trabalha no pronto-socorro da Unesp. Já está em andamento, segundo o documento que nós recebemos. Existe também a expectativa de melhor agora. Espera-se contratação de novos funcionários, de novos profissionais. liberação de leitos, até de sala cirúrgica. Então, a expectativa é que melhore o fluxo. Ou seja, que o tempo de espera não seja tão grande para um leito de internação, por exemplo. Então, o Conselho Municipal tem tido essa questão com bastante prioridade. hoje, nós participamos também, o vice-presidente do Conselho, a Dilson. Ele esteve na comissão da Câmara Municipal para tratar desse assunto também. Uma comissão, foi um convite que a Câmara fez para o Conselho Municipal de Saúde. Ele esteve em uma reunião também. Essas reuniões acontecerão. acontecerão e o Conselho quer continuar participando. Para o Conselho, é uma questão, é um assunto muito caro. Que a gente pretende colaborar com todas as esferas que existirem para que ocorra uma melhora. Nós participamos também, na sexta-feira passada, de uma cerimônia de conclusão de curso dos técnicos do Programa de Saúde com a gente, agente comunitário e agente de combate a endemíduos profissionais extremos, extremamente importantes. Então, parabéns para todos os formandos, para a equipe de preceptoria, para a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Nós tivemos também um retorno sobre o projeto de reforma e ampliação da unidade do Jardim Holanda, um projeto que a gente tem bastante carinho, porque em novembro, o Jardim Holanda faz 20 anos, houveram algumas visitas. Numa delas, inclusive, o Secretário de Saúde esteve com a gente lá. Depois, numa outra visita, num segundo momento, então, o engenheiro esteve com a gente. Nós tivemos o retorno essa semana de que o projeto foi concluído e agora está para orçamento. Então, uma semana bastante produtiva e eu gostaria de finalizar aqui dizendo para vocês que nós estamos em outubro. Outubro tem duas campanhas importantes, que é o outubro rosa e a campanha para vacinação. Eu vou falar um pouquinho da campanha de vacinação. Teve início, então, no dia 2. É uma campanha nacional. Então, a gente pede para que os familiares levem e atualizem carteira de vacinação, principalmente para as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Todos os postos de saúde atendem das 8 às 17, sala de vacina. Tem atendimento noturno no Centro Saúde Escola, da Vila dos Lavradores, e no CS1, aqui no bairro Alto, tá? No Centro Saúde Escola e no CS1, tem sala de vacina noturna. Ela vai das 18 às 22 horas, tá bom? Então, é importante vacinar. É muito importante vacinar crianças, adultos, né? No combate, na prevenção de doenças. Vacina salva vidas. Um abraço e boa semana para vocês.